Uma festa bonita, animada, do jeito que a criançada gosta. A área de estacionamento se transformou em um verdadeiro parque de diversões. Tinha atrações para todas as idades. O Serra Azul Supermercado tem grande tradição. E através desse evento, os empresários retribuem o carinho que recebem de toda a sociedade. Claro que todos se divertiram muito. Eu já pintei a cara, fiz um monte de coisa já. Eu já pintei a minha cara, aí depois eu vou no pula-pula. Obrigado, Supermercado Serra Azul. Eu vou brincar muito hoje. Obrigado, Serra Azul, pelo Dia das Crianças. Eu acho muito legal o Dia das Crianças. A gente espera por esse dia o ano todo. A gente reúne muitas famílias, muitas crianças. É um dia especial. A gente incentiva as crianças a praticar esporte. A gente mostra o lado educativo, o lado competitivo. Reúne as pessoas no ambiente para elas viverem em conjunto, em família. Além dos brinquedos, uma das atividades que mais chamou a atenção foi a corrida Kids. O professor de Educação Física Tariq coordenou as provas. Os participantes foram divididos por categorias e fizeram o percurso. No final, todos ganharam medalhas e kits. E os primeiros colocados de cada prova receberam um prêmio especial dos representantes do Serra Azul Supermercados. Corri bastante. Foi legal. Obrigada, Serra Azul. Vai ser dividida por idade. Começa dos dois anos. A primeira bateria é de dois a quatro anos. Cinco a seis, sete, oito e nove, dez anos. Vai até dez anos. A corrida vai ser numa área que a gente reservou para eles ali atrás. Vai ser muito bacana. Acho que é um dia especial para as crianças. Bacana demais o Serra Azul proporcionar isso. Essa cidade rodeada por montanhas. Andradas é maravilhosa. E o público é maravilhoso. Eles realmente prestigiam esse evento. Então, para a gente é uma alegria enorme estar com vocês. É uma satisfação como empresa. É uma satisfação pessoal também que a gente tem. De estar fazendo um dia tão especial para as pessoas. Entendeu? Um dia tão feliz, tão alegre. O dia também ajudou bastante. Então, está ótimo. Quero agradecer a A3 Esportes que está promovendo esse evento junto com o Serra Azul. Quero agradecer aos nossos fornecedores que participaram. Lindóia, Paraty, Arcor, Sorveteria Ponto Frio. Quero agradecer a todos os funcionários, nossos colaboradores que nos ajudaram a montar tudo isso. E agradecer a todo o pessoal que veio prestigiar o nosso evento. De acordo com o educador físico Tarek, é importante que os empresários tenham essa consciência de estimular a prática da atividade física desde a infância. Além de saúde, também representa alegria e diversão. Independente se vai ser atleta, se vai fazer por uma atividade de rotina da vida dela. Isso independe. O importante é fazer realmente para deixar sempre que essas pessoas ficarem felizes e renderem mais nas atividades, nos estudos, nos trabalhos. Então, acho que estimular isso na criança é muito fácil, porque a criança naturalmente gosta de correr. Então, é uma alegria enorme poder difundir e trazer esses eventos esportivos para esse público. E as novidades não param por aí. O Serra Azul Supermercados já iniciou a campanha Caminhão de Prêmios, que vai presentear os clientes de um modo bem especial. A campanha é muito interessante. Esse ano a gente mudou, a gente sempre sorteou muitos carros. Esse ano a gente vai sortear um caminhão de prêmios. É um caminhão de prêmios. Uma casa totalmente imobiliada para o nosso ganhador. Vai ter três barras de ouro, de 10 mil reais cada pessoa. E cinco vale-compras de 500 reais. Então, a gente mudou um pouco a campanha. Vai chegar um caminhão de prêmio para um sortudo esse ano. É só comprar em qualquer loja do Serra Azul. É um valor de 70 reais. E você já está concorrendo. E você já está concorrendo.